Beleza. Pessoal, bom dia novamente, mais uma vez aqui, ó, cada um nas suas casinhas. Vamos continuar aqui a nossa aulinha, né, os nossos conteúdos. Meus queridos e queridas, olha só, eu quero que vocês entendam esses materiais aqui, ó, que eu mandei pra vocês no grupo, vai estar disponível no site também, né? Olha, lembra que eu te mostrei na primeira aula, você vai entrar aqui, ó, dentro do site titulovector.com.br, dentro do curso Física, tá bom? Já está disponível aqui, ó, até a parte 3, que é de força elétrica, essa aqui. Ah, eu vou colocar de campo elétrico agora, né, sem terminar a aula aqui, eu vou terminar de diagramar direitinho, vou colocar, aviso vocês do Instagram e vou avisar o Sérgio também. Tá bom? Mais uma vez, quero contar com a participação de vocês. Quem puder mandar aí as dúvidas, ó, professor, eu estou indo a dizer isso, explica de novo, é... Claro que melhor seria presencial, mas já que não estamos presencialmente, vamos usar essa oportunidade aqui pra gente conseguir sanar nossas dúvidas. Gente, dentro daquilo que a gente elaborou, olha só, aqui dentro de força elétrica, eu mostrei pra vocês o seguinte, que a força elétrica, a primeira coisa a gente tem que entender que é uma grandeza vetorial, ou seja, pra ser perfeitamente compreendida, ela precisa de três coisas, são elas módulo, direção e sentido, não é? Então, direção, módulo é o valor numérico, né, tem que vir a unidade, né, no vetor, a unidade de força normalmente é o quê? Newton, professor! Muito bem! Bem, a direção é a linha geral, então pode ser vertical, me dá um B de vertical, me dá um H de horizontal, me dá um A de angular, lembrou? Então, aqui, ó, vertical, horizontal e angular, né? Então, e o sentido vai especificar, se for pra cima a gente considera positivo, se for pra baixo é negativo. Isso é uma convenção, né, que a gente tem aí já há muitos anos. Pra direita, positivo, pra esquerda, negativo, também essa convenção aí. E o sentido aqui vai ser nordeste, doeste, etc. Só que aqui no nosso estudo, se falar pra cima ou pro lado, não tem problema. Então, aí eu dei um exemplo aqui pra vocês, ó, esse vetor menos quatro unidades. Então, eu tenho um módulo que vale quatro unidades, a direção é na vertical e o sentido pra baixo. Então, o vetor, ele traz consigo essas três informações aí básicas, né? Tá, professor, e por que você tá falando desse negócio mesmo que o Pedrão falou ano passado um tempão? É porque a força é uma grandeza vetorial. Então, aí pra fazer essa soma de vetores aqui, tem uma revisão, né, que se o ângulo for zero, soma bem sincero. Se o ângulo é 180, subtrai, tá vendo a subtração aqui? Ah, professor, por que aqui em cima tá positivo? É porque aqui eu tô usando notação. Na sala eu fiz de uma forma mais simples. Aqui, como é um material impresso, né, eu tenho que fazer de uma forma mais, assim, que seja correta, né? Não que lá não esteja, mas, assim, é que a notação é importante. Então, aí vai ser o maior menos o menor, tá bom? Depois, se o ângulo é 90, faz Pitágoras e arrebenta. E se for outro valor, lei dos cossenos, meu amor, né? Então, tá aqui pra nós aqui. Detalhe aqui, se o ângulo for oposto ao lado que eu quero descobrir, a lei dos cossenos recebe o sinal negativo. Já, se o ângulo for oposto ao lado que eu quero descobrir o sinal negativo, é que o ângulo for oposto ao lado que eu quero descobrir o sinal negativo. Beleza? Ninguém falou nada? Vou tocar o bonde aqui, então. Ah, então tá, Júlia, vamos fazer essas questões aqui, que eu acho que vai nos ajudar. Então, tá aí a musiquinha, agora vamos pra força elétrica propriamente dito. Beleza, vou resolver, Amanda? Vou resolver exercício, sim. Então, ó, força elétrica, né, fala que é a força entre duas cargas elétricas. Se as cargas estiverem sentidos contrários, seguindo o princípio de atração e repulsão, elas vão o quê? Se atrair. Se for do mesmo sinal, elas vão se repelir. Tá bom, então, a força, ela é de campo, né? O módulo dela é faço coisa qualquer por din-din, força é K, que é a constante eletrostática do meio, Qzão e Qzinho, que é o módulo das cargas, sobre a distância ao quadrado. Então, tá bom. Professor, vamos fazer uma questão com a gente aí. Só pra finalizar, ó, então vamos começar com essa. Ah, professor, mas essa é muito facinha. Mas vamos dar fácil, vamos fazer todas aqui, enquanto o nosso tempo durar, tá? Ó, a respeito da lei de pulo, marca a opção correta. A lei de pulo estabelece que a força elétrica é diretamente proporcional à distância entre as duas cargas, de mesmo sinal. Então, olha só, ela é diretamente proporcional à distância, gente? Não, né? Ela é inversamente proporcional. Até aqui no materialzinho, olha só. Se eu dobrei a distância, o que vai acontecer? Essa força vai ser inversamente proporcional. Inversamente proporcional ao quadrado. Então, tanto na sala quanto aqui, ó, tô empatizando que é ao quadrado da distância. Então, a letra A está incorreta. E o gráfico que vai descrever esse, isso é esse gráfico aqui, né, que a gente viu, ó. Se a gente tinha uma distância inicial de, tinha uma força F, quando a gente dobra essa distância, isso aqui vai ficar F sobre 2? Não, vai ficar F sobre 4. Você vê aqui, ó, vai ver que vai ficar F sobre 2 ao quadrado, porque eu dobrei a distância, né? Tá bom, professor. Então, a letra A está errada, por quê? Porque não é diretamente proporcional, é inversamente proporcional ao quadrado. Então, vou até colocar uma anotação aqui, ó. Essa parte aqui está errada, né? Então, beleza. Tinha que ser o quê? Tinha que ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, beleza, professor. Letra B, agora, a letra B, a lei de Coulomb estabelece que a força elétrica é inversamente proporcional ao produto entre as cargas? Não, né, gente? Se eu pegar o enunciado, você vai ver que a força, vamos colocar aqui a fórmula aqui, ó, acho que vai ficar melhor pra gente. Peraí, ó, F é igual a K, Qz, tem um módulo, eu não vou colocar só pra gente não consumir tempo. Ó, a força é inversamente proporcional ao produto? Não, ela é diretamente, né? Se eu aumentar aqui duas vezes a carga, a força vai aumentar duas vezes também, né? Então, são diretamente proporcionais. Então, essa parte aqui também está errada. Então, aqui não é inversamente, aqui teria que ser o quê? Diretamente proporcional. Amanda, Júlia, tá conseguindo entender desse jeito que eu tô fazendo? Isso, isso é matéria da P1 ainda. Por que que a gente colocou matéria da P1? Porque inicialmente, né, a gente não sabia que se essa quarentena ia durar quanto tempo. A tendência é que vá esticar, né, de fato. Então, a gente pegou os conteúdos que vocês já trabalharam pra gente o quê? Que a gente já trabalhou em sala. Porque se eu mandasse um conteúdo novo sem vocês terem visto aula, não seria justo, não é verdade? Então, por isso que a gente colocou conteúdo lá da P1, coisa simples, que é um período pra gente o quê? Relembrar esses conceitos e melhorar aquilo que a gente precisa, tá? A letra C. A letra C fala assim, ó. A lei de Fulham estabelece que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas? Sim, tá correto. Portanto, a questão 1 é letra C, tá bom? Então, questão 1, letra C, tá aí a resolução. Olha, a questão 2, ela fala justamente aqui desse gráfico que nós vimos aqui, ó. Como é que é a relação entre a força e a distância? É, será que é igual a letra A aqui? Olha só. Quando você dobra a distância, a força é dividida por 0,2? Não, né? A força é dividida por 2 ao quadrado. Então, a letra A não pode ser. A letra B pode ser? Pode, ó. Eu dobrei a distância. Aqui vai ficar F sobre 2 ao quadrado, ou seja, F sobre 4. Quando eu tripliquei a distância, a força vai ficar F sobre 3 ao quadrado, F sobre 9. Professor, eu ainda tô com meio dúvida, assim, ó. Então, aí, o que eu te digo? Leia essa parte aqui, ó, que a força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente ao proporcional ao quadrado da distância. E aí, ó, aqui tem a explicação direitinho pra vocês. Mas, havendo dúvidas, pode me chamar no Instagram, que eu tô aqui pra atender vocês, tá bom? Então, vamos fazer um de continha agora? Vamos começar com esse 4 aqui, ó. Esse 4 fala. Tô indo rápido, gente? Tão conseguindo evoluir comigo aí? Internet tá legal? Tá legando ou não? Tá dando lag aí ou tá de boa? Dá um parecer aqui pra mim, se eu posso seguir. Beleza, de boa, né? Então, olha só. A questão 4. Para dois corpos carregados, respectivamente, com cargas de 2 vezes 10 a menos 5 Coulombs. Então, Qzão é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 Coulombs. E o Qzinho, eu vou colocar já positivo, por quê? Porque não é módulo. Se é módulo, vai ficar positivo. Sim ou sim? Sim, professor! Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 10 a menos 3 Coulombs. E agora, vamos jogar aí na fórmula, né? A gente falou que o K, K é igual a 9 vezes 10 elevado a nona. Newton metro quadrado por Coulombs ao quadrado. Então, vamos substituir na fórmula. Olha só. No lugar de K, eu vou ter quem? Eu vou ter 9 vezes 10 a nona, né? Fala aí. Então, tá bom. Então, 9 vezes 10 a nona. Aqui. E agora, no lugar do Qzão, eu vou ter 2 vezes 10 a menos 5. Ó, tchananã. E no lugar de Qzinho, 4 vezes 10 a menos 3. Sobre a distância. A distância tá 0,4. Só que, lembra que eu falo pra vocês? Se você colocar 0,4 aqui ao quadrado, isso aqui no final, 0,4 ao quadrado, vai ser a mesma coisa que o quê? Ó, posso simplesmente tirar isso daqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Opa. Peraí. Igual a... Se você pegar o 0,4 ao quadrado aqui, meninos e meninas, vai ficar 0,16. E dividir qualquer coisa por 0,16 é ó... Ó, uma bosta, né? Lembrou? Então, por isso que a gente coloca em notação científica. Então, aqui vai ficar assim, ó. 4 vezes 10 elevado a menos 1. Isso tudinho aqui, ó, vai ficar ao quadrado. Ó. Vamos elevar isso ao quadrado. Então, tá bom, professor. E agora? Agora, você vai ver que, se eu elevar isso aqui ao quadrado, vamos separar número com número e potência com potência. 10 a nona com 10 a menos 5 com 10 a menos 3. Conserva a base, somos expoentes. Você vai ver que isso vai ficar assim, ó. 9 menos 5, 4. 4 menos 3 vai dar 1, não é verdade? Então, beleza. 10 elevado a 1. E aqui a gente vai repetir os números, ó. 9 vezes 2, vezes 4. Eu agrupei os números. 9, o 2 e o 4, né? E mantive a potência. E embaixo vai ficar 16 vezes 10 elevado a menos 2. E agora, professor, o que que eu faço? Uai, dá pra simplificar, né? O 4 com 16, 2 vezes 4 vai dar 8. 8 dividido por 16 costuma dar quanto? Costuma dar 0,5, né? 0,5 vezes 9, 4,5. Olha, 10 a 1 com 10 a menos 2. E isso vai fazer, conserva a base, subtraia os expoentes. Então, vai ficar 1 menos, menos 2. Então, menos com menos vai dar mais. Portanto, 4,5 vezes 10 elevado ao cubo. Opa, foi errado. Ó, elevado ao cubo. Portanto, isso vai dar a letra A de amor. E aí, eu queria saber de vocês. Teve dúvida nesse exercício? Tá de boa? Tranquilo, né, Júlia? Então, agora, vamos fazer uma questão. Essa questão aqui, ó, de nível médio. Essas níveis eu faço, é só jogar na forma, tá? Ó, essa questão 6, teve dúvida, gente? Repito, Ana Clara, repito sim. Olha só. Coloquei os parâmetros aqui, né? 9 vezes 10 da 9. Depois, 2 vezes 10 da menos 5. 4 vezes 10 da menos 3. E a distância, né? E aí, eu te mostrei por que a gente colocou a notação e não 0,4 ao quadrado. Aí, olha só. Aí, eu vou agrupar os números. 9 com 2 e com 4. 9 vezes 2, vezes 4. 4 ao quadrado vai dar 16. Tá aqui embaixo. O 10 à 9 com 10 a menos 5, 10 a menos 3. O 10 elevado a 1. E o 10 a menos 1 ao quadrado, vem aqui 10 a menos 2. Até aqui, Ana Clara. Foi? Conseguiu assimilar? Vamos ver, ela não respondeu ainda. Ana Clara. Até aqui, foi? Aí, olha só. Eu peguei o 2 e o 4, dá 8, não dá? Então, esse aqui ficaria assim, ó. 9 vezes 8. 9 vezes 8. Dividido por 16, não é? Então, eu simplifiquei. Isso tudo multiplicado por 10. Então, ó. 9, o 8 e o 16 vai ficar quanto? 0,5, 0,5 vezes 9, da metade de 9, que é 4,5. Por isso que ficou aqui 4,5. E aí, olha só. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrava os expoentes. 10 elevado a 1. Com 10 a menos 2, menos com menos deu mais. 2 mais 1 deu 3. Por isso, 4,5 vezes 10 elevado ao cubo newtons. Tá bom? Beleza? Então, tá bom. Então, olha só. Essa outra questão aqui, ó. A6. Essa questão é muito tranquila. É só desenhar os vetores. Tem dúvida nessa questão? Vocês têm que falar comigo, gente. Tem? Então, vamos lá, Amanda. Olha só. Eu vou fazer umas anotações aqui, ó. Ele fala assim, ó. Dois corpos eletrizados com cargas uniformes mais Qzão. Tá aqui o mais Qzão. E menos Qzão. Tá aqui, beleza? Colocado sobre o eixo X nas posições mais X e menos X, respectivamente. Uma carga elétrica de prova menos Qzinho é colocada sobre o eixo Y na posição mais Y, como mostra a figura. A força eletrostática resultante sobre a carga elétrica de prova será. Então, olha só. Gente, vocês concordam comigo que essa carguinha aqui, ó, menos com menos, vai formar uma repulsão, né? Ó. Então, essa vai ser a força dessas duas cargas. Dessa primeira com a segunda aqui. Concorda? Ó, essa negativa com essa aqui vai gerar, na linha de ação aqui, ó, vai gerar uma força de repulsão. Tá? Agora, essa aqui, ó, ela é positiva. Então, nessa linha de ação aqui, ó, vai gerar uma carga, uma força de atração. Então, ó, vai ser essa forcinha aqui. Concorda comigo que eu já fiz uma regrinha do paralelogramo, meio que sem querer aqui? Então, ó, se eu fizer, ó, esse carinha aqui, ó, vai estar oposto, paralelo, né, melhor dizendo, a esse, e esse aqui, paralelo a esse. Então, o meu vetor resultante vai ser esse aqui, ó, ou seja, a força eletrostática resultante sobre a carga elétrica de prova tem direção horizontal e sentido da esquerda para a direita? Sim, salabim. Letra A de amor. Beleza? Então, o que que eu fiz aqui? Eu considerei, primeiro, a força de atração entre essa carguinha e essa e deu, na verdade, repulsão, porque essa é negativa, né, e essa também é negativa. Carga de mesmo sinal, repulsão. Depois, essa negativa, essa positiva vai ter atração. Então, desenhei os vetores aqui, fiz uma regra do paralelogramo, e aí fiz a soma vetorial. Alguma dúvida? Dúvida, galera? Vamos lá? Alguém falei não, né? Então, beleza, eu vou limpar aqui e vamos para frente. Aí, olha só, agora, vamos fazer uma carguinha. Vamos fazer esse exemplo 8 aqui, e aí eu vou pedir para vocês fazerem assim, ó. Eu gostaria que agora vocês, eu estou com dois perfis aí, você está vendo que um está escrito assim, ó. É, aguardem alguns instantes que eu usei. É o celular. Então, eu quero que vocês, eu vou tirar o compartilhamento da tela, tá? Tirei. E agora vocês foquem lá naquele vídeo para a gente fazer a questão de número 8, da Mackenzie. Eu vou até tirar essa webcam daqui, ó. Vou parar esse vídeo aqui. Vai estar só o outro lá. Quem estiver no computador, coloca assim, ó. Pin vídeo, que aí ele vai travar nesse vídeo, tá? Ah, não. É spotlight vídeo, é. Acho que é. Então, olha só. Beleza, já está ativo aí. A questão 8 diz assim, ó. Duas cargas elétricas de mais 6 microcoulombs e mais 1 microcoulombs estão fixadas em uma região no vácuo, a uma distância de 1 metro, né, uma da outra. Questão 8, tá? Então, beleza. Então, elas estão à distância de 1 metro. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Então, ó. Eles falam que tem duas cargas preparadas por uma distância aí de 1 metro. Tá bom, professor? E essas cargas são de mais 6 micro e mais 1 micro. Ó. Ó. E mais 1 microcoulombs. Bom, fala pra gente o seguinte. A força resultante que atua em uma carga de menos 2 micro colocada entre elas será igual a zero. Quando estiver a uma distância da carga de mais 1 de aproximadamente. Então, eu vou colocar uma terceira carguinha aqui, ó. Que vale menos 2 micro, né? É isso. Menos 2 microcoulombs. E eu quero saber qual que vai ser essa distância aqui, ó. Em relação a essa carguinha. Eu vou chamar isso aqui de x. Eu sei que a distância total aqui é de 1 metro, né? Que o exercício fala pra gente. Acha pra mim o x. É isso que a questão está pedindo pra nós. Vocês entenderam o que a questão pediu? Tem alguma dúvida? Ó. Tem um sistema com duas cargas. Uma de mais 6 e outra de mais 1. Vou colocar aqui no meio uma carga de menos 2. Aqui, ó. Ela vai ficar em repouso. Ou seja, a força resultante dela é zero. E o exercício pediu pra gente. Acha pra mim a distância em relação a essa carguinha aqui, ó. De 1 micro. Tá? Beleza? Alguma dúvida? Amanda? Ainda está com dúvida? E eu vou fazer o seguinte. Eu acho que esse áudio aqui vai ficar melhor. Porque o celular vai ficar mais próximo, Amanda. Qual que é a dúvida, Amanda? Fala pra mim. Na pergunta... Então, a pergunta ele quer saber o seguinte, Amanda. Ele quer saber qual que é esse pedacinho x de quando eu coloco em um sistema com a carga de 6 e uma de 1. Eu coloco uma de menos 2. Qual que vai ser a distância x da carga de menos 2 até a carga de 1 pra esse sistema ficar em equilíbrio? Essa é a pergunta. Tá? Ficou mais claro agora? Tá, ok. Então, vamos lá. Vamos seguir. Galera, olha só. Essa aqui, ó. É uma carga de sinal negativo. Essa é de positivo. Vai produzir uma coisa de atração. Que eu vou chamar de F1. Essa daqui, ó. Eu posso chamar de FA também. Do jeito que você quiser, tá? Vou chamar de FA. Porque eu não estou a morrer. E aqui, eu vou ter uma força também de atração FB. Ora, para haver equilíbrio, para haver equilíbrio e essa carga ficar em repouso, a força resultante tem que ser igual a zero. Ou seja, tudo que está puxando pra direita tem que ser igual a tudo que está puxando pra esquerda. Portanto, eu posso muito bem dizer que a força FA, que vai ser entre essa carguinha A de amor e a carguinha aqui de menos 2, é igual a força B. A força que o 1 atrai o menos 2. Então, FA igual a FB. Mas quem que é FA? FA vezes módulo de QA, vezes módulo dessa carguinha aqui, né? Ó, tchan, tchan, tudo em módulo. Sobre a distância. Só que agora, pensa comigo, a distância é muito importante isso daqui. Se toda essa distância aqui é 1, eu já tirei um pedacinho X, quanto que sobrou 1 menos X, na verdade? É a mesma coisa que eu pegar aqui uma régua. Olha só, pra vocês entenderem melhor. Ó, toda essa distância aqui, ó, é o tamanho da régua, né? Aí, olha só, se eu já peguei 5 centímetros pra cá, então vai ficar o tamanho total 20 menos 5, que vai dar 15, não é? Só que no nosso caso aqui, no nosso caso, meus queridos, ele não me deu o tamanho, ele só me falou X. Então, eu peguei o tamanho total, que é 1 menos o X, ficou 1 menos X. Então, essa distância aqui, ó, vai ser 1 menos X ao quadrado. E do outro lado, senhor? K, que multiplica módulo do QB, vezes essa carguinha, sobre X quadrado. Até aqui, tem alguma dúvida? Posso seguir? Como é que tá? Tá? Ninguém falou nada. Vamos lá. Tô esperando vocês falarem. Não tem dúvida, eu vou seguindo, tá? Olha, o K com o K, olha o tirinho, olha o tirinho. Uh! Uh! Certeza que você fez o tirinho aí nessa casa, não foi? Não fez? Então, isso aqui vai ficar. Aqui é a 6 micro, 6 vezes 10, dá 1 menos 6. 10 a menos 6, está para 1 menos X ao quadrado, igual a... Quem quer o QB? 1 micro. 1 vezes 10 a menos 6, está para X quadrado. Esse 10 a menos 6, com 10 a menos 6, olha o tirinho, olha o tirinho. Uh! Uh! Ó! Então, isso aqui, ó, dá uma cruzadinha de leves aqui, ó. Vai ficar assim, ó, 6X quadrado é igual a 1 menos X quadrado. Professor, e agora? Vou desenvolver esse quadrado, resolver essa equação do segundo grau? Não! Você não é trouxa, né? Tira a raiz aqui, ó, do lado de K, do lado de Lá. Isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar... O X, ele vai para fora, né, ó. Tchan, tchan. Agora o 6 vai. Então, vai ficar X raiz de 6, que é igual a 1 menos X. Professor, mas e agora? Ele não me deu a raiz de 6. Mas ele, você sabe que ele te deu a raiz de 2 e a raiz de 3. E você sabe que a raiz de 6 pode ser escrita como o produto, né? Da raiz de 2 vezes a raiz de 3. Isso é 1 menos X. Quanto que vai dar isso, professor? 1,4 vezes 1,7. Vai dar... Tchan, 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 tchan. Estou abrindo a calculadora porque eu não sou trouxa, né? 2,38. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 2,38X. Depende para frente, voltamos a ver, né? É igual a 1 menos X. Quem está dividindo... Ou melhor, quem está subtraindo, passa, somando. Então, isso vai ficar 3,38X é igual a 1. Então, X é 1 sobre 3,38. Quanto que vai dar isso, meus filhos? Vai dar isso aqui, ó. 1 dividido por 3,38. Aproximadamente 0,29. Ou seja, letra A de amor vai dar 0,3. Tá? Olha aqui, ó. Se você fizer 1 dividido por 3,38. Aproximadamente 0,3. Letra A de amor. Dúvida até aqui? Alguém não entendeu a resolução do exercício? Alguma dúvida? Tá aí, ó. Tá aí a resolução. Não, né? Letícia falou que tá de boa. Então, vamos seguir. Vamos fazer mais uma questão aí. Olha só. Deixa eu comentar uma coisa com vocês, que eu acho que alguns já devem estar meio aflitos aí sobre isso. É o seguinte. Com relação à tarefa de casa... Ah, entendi. Tarefa de casa. Não tem tarefa nova, né? O que eu quero dizer. A tarefa vai ser... Deixa eu fazer o... Volta para a minha outra conta. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Pronto. Voltou? Tá conseguindo me ver, todo mundo? A outra conta é onde eu estou aparecendo. A outra eu cancelei. Lá. Ó. Tu quer... Não vou encerrar ainda. Vou fazer... Ó, tá mostrando só a foto, professor. Hã? Tá mostrando só a foto. Muda o perfil. É porque eu tô em dois perfis. Mesmo assim, garoto. Agora apareceu, agora apareceu. Vocês estão me ouvindo bem? Por que é que eu não tô conseguindo ver? Eu não tô conseguindo ver sua câmera. Você falando, você agora. Tipo, eu tô vendo sua câmera aqui, porque eu não tô conseguindo botar ela aqui pra poder ficar grande, velho. É, é grande. Dá pra ver como é que vai fazer. Não, mas tá dando pra ver. Pequeno. Então tá. Então, olha só. É o seguinte. Gente, eu vou agora fazer mais um exercício aqui. Mas por hora. Eu quero falar algumas coisas. Primeira coisa é que... Deixa eu voltar o áudio aqui pro computador. Pronto. Voltei aqui pro computador. Beleza. Então, eu queria pontuar alguma coisa com vocês. A primeira coisa é o seguinte. Esses materiais vão estar disponíveis no site. Já passei pro CL, deve estar no grupo pra vocês. Mas vai estar no site facinho pra vocês também. Primeira coisa é isso. Segundo ponto. Eu passei muita coisa, matéria antiga. Não passei matéria nova. Tudo que tá nas listas aí é o quê? Processo de eletrização, caiu na prova, até força elétrica já caiu. Eu estava fazendo... Nós estávamos estudando sobre campo elétrico. Então, é a lista 4. É a última aqui, ó. Então, essas matérias, ó. Tem a explicação. Olha só. Vou até compartilhar aqui a tela de novo com vocês, ó. Tem a explicação pra vocês. E, além da explicação, no final tem exercícios, né? Separados por nível. Nível médio, fácil, difícil. E por aí vai. Então, tá aí a explicação bonitinha. Preparei nessa época de quarentena aí pra vocês. Tá. Então, professor, pra semana que vem, qual que vai ser a tarefa? Continuar fazer esses exercícios, gente. Porque se vocês fixarem bem esses exercícios aí, acabou, velho. Quando a gente voltar, a gente vai voltar muito bem. Vocês vão estar com um nível de conteúdo legal e a gente vai, assim, adiantar o que precisa. Tá, professor. Mas e semana que vem? Depois, você vai pegar uma aula e vai fazer uns exercícios? É, e na outra aula? Como a quarentena não tem prazo pra acabar, né? Então, assim, tudo indica que vai mais um tempinho. A gente também não pode simplesmente ficar fazendo esses exercícios aqui indefinidamente. Então, aí nós vamos voltar a continuar a matéria. Aí eu vou começar a falar sobre potencial elétrico com vocês. Tá bom? Então, por hora, eu quero agora, pra gente poder encerrar, porque a aula vai acabar mesmo. Mas, assim, eu queria que vocês me contassem, eu queria um feedback de vocês. como é que tá sendo a experiência aqui, se fica melhor fazer nesse material aqui na tela ou se fica melhor no quadro. Então, a gente tá aqui pra atender vocês. Então, eu gostaria muito da opinião de vocês. Quem puder emitir aí, seria muito bom. Tá de boa, professor.